E aí galera, vai mais uma dica hoje sobre o Zap com Tapping, beleza? Vamos começar. Primeiro mão esquerda. Mi, Si, Sol sustenido, Lá, Ré, Sustenido, Mi. Beleza? Agora vamos mão direita. Bati o Mi, abafei e automaticamente eu vou dar o Tub e o Plunk aqui. Então como é que ficaria? Abafei, beleza? Beleza? Então ó, Mi. Um pouco mais rápido agora pra vocês verem a dinâmica. Falou galera, isso tá aí, espero que gostem. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quem tiver interessado em fazer a aula, me procure ou inbox pelo Facebook ou pelo meu WhatsApp que está lá sim. Valeu galera, um abraço. Que Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.